28 de novembro de 2023, estamos chegando quase no final da temporada do Internacional. E após a vitória contra o Bragantino, uma declaração de Eduardo Cudê, na verdade um desabafo do treinador do Internacional, acabou passando batido, mas eu ainda quero repercutir um pouco isso aqui contigo. Isso porque o treinador do Inter se juntou a outros treinadores do futebol brasileiro, que fazem a mesma reclamação nos últimos anos e reclamou de dois fatores do nosso futebol. E eu quero trazer isso para o contexto realmente do Internacional. O primeiro deles, Cudê reclamou do calendário do futebol brasileiro e de como isto tem afetado o Internacional. O treinador do Inter citou que o clube chegou a jogar oito partidas em somente 20 dias, que os jogadores não têm nem 72 horas entre um jogo e outro, então não têm tempo de recuperação, tempo para trabalhar. E o Cudê fez uma revelação muito importante, que antes da partida contra o Bragantino, ele teve que conversar com os atletas e perguntar quem estava em condições de atuar, quais jogadores não estavam se sentindo exaustos, não estavam sentindo que poderiam se lesionar. Este é o ponto do futebol brasileiro. Um futebol extremamente concorrido, com um brasileirão cada vez mais disputado. Agora, por exemplo, restam três jogos e tem seis times que matematicamente ainda podem levantar a taça, mas é um calendário extremamente varzeano, sem o mínimo cuidado por parte da CBF. E este é um ponto importante, porque o Inter tem diversos jogadores, as suas principais lideranças, os principais jogadores do elenco, eu já conversei contigo aqui no canal sobre isso, com mais de 30 anos de idade. Não é natural que um time de futebol, principalmente no futebol brasileiro, um país deste tamanho, que envolve tantas viagens longas, jogue mais de 50 partidas no mesmo ano, porque é isso que vai acontecer com o Internacional nesta temporada. O Inter vai encerrar o ano de 2023 com mais de 50 jogos disputados. Isso é muita coisa. A gente está falando de um esporte de alto nível, de alto desempenho, de jogadores que precisam de tempo de recuperação. Coisa que não acontece no nosso futebol. É claro que puder somente mais um treinador a reclamar disso, a citar que, repito, o Inter jogou oito jogos no intervalo de somente 20 dias, isso contando viagens longas, contando jogos fora de casa, e não vai mudar nada. Mas achei importante trazer esse desabafo do treinador do Internacional. E o treinador do Inter também reclamou dos gramados, porque disse que os gramados do futebol brasileiro, em grande parte não permitem que o nosso futebol acabe apresentando, pelo que ficou mais conhecido, a parte técnica. Então, o Cudê também reclamou dos gramados do futebol brasileiro. E se realmente pararmos para pensar, e pegando só de Série A, tá bom? Pega uma arena do nosso rival. Nós vimos agora, na final do gauchão feminino, aquilo dali é varziano. Nem estádio de interior, de time de Série C, tem o gramado, como nós vimos neste domingo, na final, por exemplo, do futebol feminino. Aí sai dali, sai de gramados assim, e tem outros assim, na Série A do futebol brasileiro, e vai jogar em gramado sintético, com alto risco de lesão. Gramado sintético que tem sido abolido nos principais países, em diferentes esportes. E aqui no futebol brasileiro, a coisa tá pegando o rumo contrário. Cada vez mais times acabam optando ou estudando maneiras de colocar o gramado sintético. Onde a bola rola mais rápido, onde há um grande risco de lesão para os atletas, enfim, tudo é feito no futebol brasileiro, parece, para prejudicar os times, para prejudicar os jogadores, o espetáculo, e, consequentemente, também o torcedor que paga e que acompanha. Então, achei importante trazer esse feedback por parte do treinador do Internacional, mais um que fala em relação a isso, sabendo que não vai mudar nada, mas para a gente ter este papo, para a gente refletir, para a gente poder conversar sobre um assunto tão importante. E ainda falando sobre assunto importante, o Inter informou agora há pouco que Vitão não retorna mais nesta temporada, nesses últimos três jogos do Campeonato Brasileiro. Vitão teve uma lesão muscular na coxa e está fora, será desfalque para o técnico Eduardo Cudê nesses últimos três jogos do Campeonato Brasileiro. E para encerrar esse papo contigo, eu quero falar sobre vazamentos de dados dos sócios do Internacional. Bom, a maioria aqui, eu acredito que me conheceu por causa do meu trabalho jornalístico na última eleição do Inter, onde acabei noticiando, acabei informando, através da Vasa Jato Colorado, o vazamento de dados sigilosos dos sócios do Internacional. Listas que continham nomes completos dos sócios, telefone, e-mail, renda, RG, CPF, endereço e filiação. Tudo isto foi vazado na última eleição. E tu deve estar te perguntando, tá, Lennon, por que tu está relembrando isso? Porque, ao que tudo indica, e agora eu não posso afirmar, como eu podia afirmar na última eleição, onde trouxe provas, áudios, vídeos, imagens, agora eu não posso afirmar. Mas tem uma movimentação muito estranha acontecendo. Diversos sócios do Internacional têm falado nas redes sociais que estão recebendo telefonemas. Alguns telefonemas indicando para votar em um dos candidatos, e outras ligações de um suposto instituto de pesquisa querendo saber o que os sócios acham de candidato A, candidato B, em quem irão votar, entre outras coisas. E aí fica aquela pergunta, como estes supostos institutos de pesquisas têm os contatos dos sócios do Internacional? Onde eles conseguem estes contatos? Onde eles conseguem os telefones de cada sócio que pode votar? Porque nós não estamos falando de sócios que não podem votar, sócios inadimplentes. Estão ligando justamente para os sócios votantes. Como conseguem? Ao que tudo indica, e o que está mostrando, e repito, não posso afirmar, não é informação, mas parece que novamente tem dados sendo vazados. E eu quero dar algumas dicas para ti, sócio que está me acompanhando. Caso tu receba essa ligação, essas ligações destes supostos institutos que estão fazendo pesquisas eleitorais ou até indicando voto em candidato A ou candidato B. Primeiramente, se teu celular tem a função de gravar ligação, grava a ligação. Quando atender, faz três questionamentos. O primeiro deles, questiona qual o nome do instituto e qual o CNPJ do instituto. Segundo, questiona, pergunta, exige saber quem está encomendando esta pesquisa. Isso é muito importante. Exige saber antes de responder qualquer coisa. E o terceiro, mais importante nisso tudo, mais importante nisso tudo, exige saber como eles conseguiram o teu contato sócio colorado. Exige, não pede, exige, não responde nada sem ter estas três informações. São coisas importantes. E repito, é muito importante ter gravadas estas ligações. Dados são sigilosos. Contatos telefônicos são sigilosos. Não podem estar supostamente vazando assim. O teu telefone, os teus dados, não podem estar nas mãos de qualquer desconhecido. Exige saber e grave a ligação. Isso é muito importante caso queira denunciar para os órgãos competentes. Repito, não posso afirmar, mas ao que tudo indica, está tendo vazamento de novo. E antes de encerrar o vídeo, eu te faço um convite. Comenta aqui embaixo o Kudê está certo nessas reclamações sobre o calendário e sobre os gramados do futebol brasileiro. O que tu acha de toda esta situação? E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!